Fiz essa cansa Fiz essa cansa Fiz essa cansa Dê-lhe a razão Agora que o seu medo é você Fazer meu desculpe Eu te quero aqui Bota a mãozinha pra cima Vem grudar em mim Por isso tom dá-me tua mão 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 Bota a mãozinha, bota a mãozinha, rica e janeira e canta Fim! Fiz essa canção em coma de amor Como estou e sei que estou Nunca vi ninguém o tanto assim Se gostar de quem gosta de mim Fiz essa canção pro tempo passar Como estou e só quero te abraçar Se a ilusão desliga a razão Pra bater feliz meu coração Eu te quero aqui Vem grudar em mim Por isso, então dá-me tua mão 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 Por isso, bota a mãozinha pra cima e canta Dá-me tua mão 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 Quem tem orgulho de ser nordestino Bota a mãozinha pra cima Chora, paixão Por isso, então dá-me tua mão Eu te quero aqui Vem grudar em mim Vem grudar em mim Por isso, então dá-me tua mão 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 Oh, my love you Oh, my need you O meu coração só quer amar Oh, my love you Oh, my need you Que só quer saber de andar Alô, my love you Alô, meu camarote, beijo Da-ra-ra Da-ra-ra Tchau, tchau.